Vamos continuar com a intervenção do nosso colega do Sérgio, o investigador João Arriscado Nunes, é professor catedrático de Sociologia aqui na Faculdade de Economia, é coordenador do programa de doutoramento de governação, conhecimento e inovação e investigador de manhã do Centro de Estudos Sociais. Foi pesquisador citante na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro e também diretor executivo do Sérgio, aqui há uns anos atrás. Faz parte do projeto Alissa, é membro da coordenação do projeto, um dos projetos ERC do Centro de Estudos Sociais, tem um currículo muito vasto, eu não vou perder mais tempo. Os seus interesses de investigação centram-se nas áreas dos estudos de Ciência e Tecnologia, Sociologia Política, Direitos Humanos e Teoria Social e Cultural. E passe então a palavra ao João Arriscado Nunes. Obrigada. Bom dia, bom dia a todos, especialmente aqui também, a todas as colegas da mesa. Eu vou, o título que eu pensei para esta intervenção, não sei se no final dela ainda será adequado, seria, pode a subalterna ou o subalterno fazer a revolução? E ela nasce de uma dupla interrogação. Uma delas é suscitada por algo que nos foi dito ontem, e entre os temas que foram, que nos foram trazidos na intervenção inaugural, por Boa Ventura, há uma questão que é absolutamente central hoje, que é a questão de como é que nós identificamos, quais são as opressões, e portanto também as formas de luta contra as opressões, que são centrais para nós compreendermos o mundo hoje, mas também como é que elas se foram também afirmando, constituindo e muitas vezes trabalhando sem serem tornadas explícitas, muitas vezes, através daquilo que era, foram as diferentes formas de teorizar e de criar os programas políticos e, portanto, realizar as práticas associadas à luta no lecionário. E essas opressões são opressão capitalista, opressão colonial, opressão patriarcal. A segunda questão, o segundo ponto, é uma perplexidade que vem precisamente do modo como frequentemente nós lidamos com as educações de certos eventos e de certos processos, que são importantes também para a nossa reflexão no plano histórico, mas também para pensarmos o presente, como aliás também ontem ficou claro em todas as sessões que houve aqui e naquela também que nós, naquelas que estamos a ter hoje, e que é o facto de, por exemplo, no caso da Revolução Russa, nós estamos a pensar o centenário de uma Revolução, mas estamos a pensá-lo também em termos daquilo que ocorreu depois da Revolução. Portanto, qual é o legado, de certa maneira, da Revolução, quais são as implicações, o que é que ela nos levou também a pensar de novo. Mas há também uma outra maneira interessante, e esta foi bastante inspirada por um olhar das epistemagias do Sul, que nós partilhamos, que é a seguinte, também houve, durante o período posterior à Revolução Russa, outras formas de apropriar aquilo que era a experiência revolucionária, que não procuravam apenas lidar com o legado da Revolução Russa, mas também com o século anterior, mais de um século, de insurreições e de revoluções, de facto foram também aquelas que permitiram, por exemplo, algumas delas, as primeiras elaborações sobre as próprias possibilidades e a própria concepção da Revolução em autores como, por exemplo, Marx. E há uma em particular, que é especialmente importante aqui, que é aquela que ocorre entre 1791 e 1804, e que é a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi descrita, muitas vezes, como a primeira revolta bem-sucedida de escravos no mundo. E, além disso, ela foi também, foi um processo que não só levou à abolição da escravatura, num território que viria a ser o Haiti, uma colónia francesa, como também permitiu a elaboração de uma Constituição que era bastante avançada para a época, em termos do tipo de direitos que consagrava, e depois também a independência de um país que era, de facto, um país que se tornou um país de escravos libertados, principalmente a sua população. Era constituída maioritariamente por escravos que se libertaram também, e se libertaram através, precisamente, do movimento insurrecional que teve diferentes momentos. Eu vou já voltar a esta, à maneira como esta história foi depois apropriada, e a forma também como ela pode ser interessante e relevante para pensar hoje o nosso presente. E quando nós olhamos, por exemplo, para os alguns destruidores mais, que são considerados normalmente como grandes especialistas, produtores de obras de referências ou das revoluções, por exemplo, a era das revoluções do Barry Cobston, é interessante que a revolução haitiana é mencionada três vezes. E é mencionada três vezes como uma delas como sendo uma espécie de epifenómeno da Revolução Francesa. Foi uma extensão da Revolução Francesa naquela que era a sua maior e mais importante colónia. E, efetivamente, essa foi, em grande medida, a maneira como ela foi teorizada e justificada por uma das suas grandes figuras, o do São Louverture, no seu primeiro momento. Depois, aparece, no outro ponto, como tendo sido uma das muitas revoluções associadas à libertação colonial, à libertação das Colónias, que foi inspirada pela Revolução Francesa. E depois há uma terceira menção, que é muito interessante, que é uma citação de um industrial de Lyon, que na década de 1830, confrontado com a possibilidade de uma grande greve de artesãos e de operários, cita exatamente o exemplo de São Domingo, que ele chamava ainda na altura, como sendo uma espécie de premonição daquilo que se passaria, uma descrição dos honros que se passariam se se deixasse que os operários fizessem greve. Portanto, a Revolução haitiana é uma espécie de, digamos, de exemplo que é apontado do inferno que poderia resultar daquilo que era a atividade revolucionária. Mas, é interessante, no entanto, que quando nós vemos o panteão das revoluções que precedem a Revolução Francesa, esta, muitas vezes, desaparece. Temos a Revolução Francesa, a Revolução Americana, às vezes, temos depois as Revoluções Europeias, de 1930 a 1848, depois, um pouco mais tarde, de 1871, a Comunidade de Paris, mas parece haver aqui uma ilisão de um momento particularmente importante e que parece também que foi um momento particularmente, um episódio que suscitou dificuldades muito grandes à tentativa de compreender e de o teorizar. É curioso que, recentemente, uma intelectual ligada à teoria crítica, a Susan Buck Morse, mostrou, por exemplo, que, apesar de não se referir a ela, o Hegel, por exemplo, seguiu a Revolução haitiana durante, praticamente em tempo real, ele lia uma publicação que noticiava todos os dias profusamente aquilo que se estava passando no Haiti e que teria sido essa uma das fontes, por exemplo, da discussão que ele faz sobre a dialética do mestre e do escravo. E é interessante, mais uma vez, que aparece essa reflexão, mas não aparece, precisamente, essa referência na obra dele, a uma das suas fontes. Mas, também é importante mencionar aqui outro ponto. A Revolução haitiana foi, depois da Revolução de 1917, portanto, o período que se o seguiu, foi também objeto de um interesse particular por parte de uma figura que foi uma figura importante da militância pós-colonial, da militância anticolonial, primeiro, e depois também daquilo que viria a ser, digamos, a constelação do pensamento pós-colonial, um intelectual de trinidade, um intelectual negro, portanto, era uma coluna inglesa das indígenas ocidentais, era marxista, foi uma pessoa que esteve próximo do trotskismo durante muito tempo e que, em 1938, vai produzir uma obra que vai ser também um clássico, não só um clássico da literatura pós-colonial, mas que também é extremamente interessante para percebermos as dificuldades que houve, efetivamente, em compreender esse momento e esse evento que parecia desafiar o que era a forma como se compreendia e teorizava as revoluções, em particular depois da revolução de 1917. Esse autor, esse intelectual de trinidade, chamava-se Cyril Lionel Robert James e conheci-me mais com os seus iniciais, Cyril James, escreveu ficção, escreveu várias obras também, por exemplo, sobre a luta anticolonial, sobre os movimentos que começavam a surgir os movimentos para a independência em vários países africanos, ele escreveu um livro sobre o pan-africanismo que foi bastante divulgado nessa época, mas é também interessante ver quando é que ele escreve este livro e quando é que ele publica. O livro que ele vai publicar sobre a revolução haitiana é um livro chamado The Black Jacobins, hoje Jacobinos Negros. Já de si é interessante porque ele procura, precisamente, ler a revolução e os revolucionários a partir de categorias e de uma certa designação que ele vai buscar, precisamente, à história da revolução francesa. E ela é focada, é muito focada, numa das suas figuras, de São Louverture, mas ela é especialmente interessante por ela levantar várias questões que, de facto, eram difíceis de tratar a partir daquilo que eram as formas habituais de lidar com os movimentos revolucionários. Uma delas era o facto de aquela revolução, a primeira em que a bola escravadora ocorre numa colónia, na maior colónia da França, a maior colónia de competência europeia. E, em segundo lugar, também, ela ocorre sem a existência de uma força organizada capaz de dirigir e, digamos, criar um programa para essa insoleção e, depois, para a transformação revolucionária em que foi o período. E, quando ele escreve, ele está a escrever, portanto, na década de 1930, uma década em que há uma, como sabemos, é o auge da deriva estalinista na União Soviética, mas é também o período da exceção de todos os fascismos, é a Guerra de Espanha, está-se em plena Guerra de Espanha. E, portanto, é um período em que acontece também uma coisa importante no movimento comunista internacional, que é o facto de a questão colonial ser completamente passada para um plano secundário ou mesmo silenciada em nome das alianças que vão ser feitas através da política de frente popular que o Comitário propõe. Uma coisa que é interessante nesta, um aspecto que é bastante interessante nesta história, é que James reconhece, ao mesmo tempo, muito do que há de novo e muito do que há que não pode ser dito através daquilo que é a teoria que existe, mas ao mesmo tempo também há uma tentativa permanente de ler aquilo que não pode ser dito nessa teoria através das categorias dessa teoria. Só para dar um exemplo, os escravos, esta ideia de que os escravos podem revoltar-se e podem revoltar-se de maneira com sucesso e de maneira vitoriosa, que eles podem agir organizadamente, que podem, por exemplo, tornar-se uma força militar temível, que eles conseguiram derrotar aquilo que era na época o maior e o mais poderoso exército europeu e especialmente o exército de Napoleão, esses escravos eram ao mesmo tempo e frequentemente descritos como uma mamassa ignorante e uma massa, portanto, que necessitaria sempre de algum tipo de direção e de orientação e essa orientação só podia vir de alguém que tivesse sido formado e tivesse adquirido alguma educação a partir precisamente do que era a educação europeia e particularmente a educação francesa. E há uma oscilação muito grande, por vezes, nos líderes, especialmente naquele que foi o seu primeiro grande líder, a do São Roberto, entre essas duas ideias. Mas há também outra coisa que é especialmente interessante quando nós tentamos pensar essa noção do subalterno, que é o seguinte, quando ele tenta descrever o que são os escravos que se revoltam, eu estou a falar aqui de James, estou a falar de James, ele diz em duas frases consecutivas, ele diz o seguinte, ah, eles são camponeses, camponeses que trabalham a terra, e depois logo a seguir diz assim, mas são também o grupo mais avançado de trabalhadores que existiam na época, mais ainda do que aqueles que encontrávamos já nas fábricas da Europa. Trabalhavam em engenhos de açúcar, em plantações, e hoje sabe-se que grande parte, muito do que é a matriz do trabalho fabril na Europa foi inspirado em grande parte também nas plantações. E, portanto, há aqui permanentemente uma oscilação entre o reconhecimento de que estamos perante um sujeito histórico que tem alguns tipos de características que não podem ser simplesmente descritas através daquelas que são habituais na teoria lecionária. E, por outro lado, a tentativa também sempre de tentar encontrar uma maneira de os trazer de novo para esse espaço seguro, digamos, que é o espaço, precisamente, de uma teoria inspirada basicamente pelo marxismo. E é por isso que, também, quando são discutidas, por exemplo, a própria dinâmica da evolução, é muito interessante também a tentativa de descrever grupos. Aliás, o livro está organizado, curiosamente, uma parte dele na descrição de determinados grupos, tem os proprietários, tem os escravos, tem os mulatos, e um dos problemas com essas descrições é que, à medida que ele vai contando a história, contando a história da insulação e a história da revolução, nós começamos a perceber que há ali alinhamentos, realinhamentos, alianças, traições, como ele próprio diz, que dificultam, de facto, essa descrição. A sociedade haitiana, porém, simplesmente, não suportava uma descrição como aquela que ele estava a propor. E, por isso, todo este episódio é um episódio que, de facto, desafia permanentemente esta tentativa de imposição de uma ordem sobre aquilo que estava a ocorrer. Há uma outra questão, também, interessante nesta história, que é o facto de ela demarcar claramente e apontar a demarcação entre dois momentos. Há um primeiro momento em que a revolução haitiana é, sobretudo, e nesse ponto há algo de verdade naquilo que diz o Hobsbawm, é, sobretudo, uma tentativa, precisamente, de levar às suas últimas consequências, radicalizar, se quisermos, aquilo que são os princípios da revolução francesa. E, especialmente, a questão da abolição da escravatura. A abolição da escravatura é um ponto fundamental para que, de facto, se possa falar, enfim, na série de liberdade, igualdade e fraternidade e, portanto, é sempre um ponto absolutamente sensível da relação que depois vai haver com o governo revolucionário em França, ao qual os primeiros revolucionários, os primeiros revolucionários, declaram a sua fidelidade durante algum tempo. E, depois, no período da, já da independência, é, sobretudo, exatamente, o que aparece de maneira muito clara é que não se pode, de facto, fazer valer esses direitos a não ser que, de facto, se lute contra a condição colonial e a opressão colonial. E, portanto, há aqui, claramente, uma primeira, uma primeira, se quisermos, uma primeira brecha que é aberta naquilo que é essa crença nas virtudes da revolução e das suas ideias, dos seus ideais, que é exatamente esta ideia de que ela não poderá nunca ser levada a bom termo, se não for simultaneamente, uma revolta anticolonial. Há um segundo aspecto, também, importante, que é o seguinte, o tipo de resposta que é dada à, depois da abolição da escravatura, ao problema da organização da economia na colónia, é baseada, será baseada durante muito tempo na ideia de que não se deve mexer naquilo que é uma organização que, em princípio, funciona, e funciona, funciona bem. E, portanto, mesmo quando se muda, aqueles que dirigem as plantações, por exemplo, a própria estrutura e o funcionamento das plantações deve ser mantido. E, mais uma vez aqui, aquilo que se veio a verificar é que, rapidamente, aqueles que anteriormente eram escravos e trabalhavam nas plantações, passam a trabalhar como, digamos, ser descritos como trabalhadores livres, mas, ao mesmo tempo, também sujeitos ainda a relações de dominação e relações de desigualdade que estão ligadas ao próprio sistema económico. E esse sistema económico era já, como, constituía já uma forma bastante, aliás, muito que persistiu ainda até hoje em muitos lugares, de exploração capitalista, desta vez inicialmente baseada no trabalho escravo e depois no chamado trabalho livre. E, finalmente, uma terceira questão importante é a questão das mulheres. O que é notável no texto do James é que as mulheres não são protagonistas deste processo. E isso vê-se de duas maneiras. A primeira é a quase total ausência de referências a mulheres, a não ser às mulheres que aparecem como esposas, mães ou filhas, amantes, mas principalmente como vítimas ou potenciais vítimas a proteger, mas sem que exista um protagonismo que se possa considerar revolucionário. E, no entanto, há uma tradição que persistiu e que também na época já corria, de que uma boa parte de quem fez a revolução e a insurreição no Haiti eram exatamente mulheres, e há várias figuras de mulheres que fazem-as parte do panteão das heróis nacionais do Haiti, entre elas, aquelas que eram chefes militares, havia chefes militares que não são mencionadas, mulheres que não são mencionadas nesta história. Havia também a sacerdotisa voodoo, que presida a primeira cerimónia, que vai dar lugar ao início da insurreição, em 1791, e, portanto, nós estamos aqui perante um tipo de silenciamento que é mais reforçado ainda pelo facto de que toda a liderança da revolução é explicada através de virtudes basicamente masculinas, que são afirmadas precisamente de maneira continuada, a partir sobretudo da correspondência do primeiro líder, que é o São Roberto, e que, por contraste, nos levam também a ver onde é que não estão as virtudes que poderiam ser contrapostas, por exemplo, a várias das virtudes marciais e masculinas e acentuadamente patriarcais, que aparecem precisamente associadas a essas, por exemplo, à figura dos seus líderes. E, portanto, isto é o mundo que descreve gêmeos, é basicamente o mundo de homens. E aqui também não se sente e não pulsa aquilo que poderia ser a luta antipatriarcal. E, portanto, temos aqui uma descrição da revolução que, depois, há outros aspectos que também são interessantes, por exemplo, como é que ele explica os fracassos da revolução a partir de uma leitura da revolução russa. A revolução russa é usada retrospectivamente para tentar explicar como é que podia ter sido feito de outra maneira. Portanto, há aqui todo um conjunto de questões que, por um lado, apontam precisamente para a necessidade de nós começarmos a olhar para este entretecer e esta constituição mútua de formas de opressão que, de facto, não são redutíveis à opressão de classe ou à redução das opressões à opressão de classe, como tendencialmente acontecerá em diferentes outros contextos. Ontem o governador falou do Marietta, por exemplo, que, quando ele se opunha precisamente a que os indígenas fossem produzidos a camponeses, por exemplo, os indígenas andinos, aqui também existe esta incapacidade, precisamente, de tentar pensar os escravos como algo que é diferente daquilo que são as categorias que, eventualmente, são usadas. Ora, eu disse no início que nós estávamos aqui, estamos no... que, de certa forma, isto foi inspirado, em grande medida, enfim, é inspirado por um olhar que vem das epistemologias do Sul, que, de facto, produzem ou propuseram uma forma distinta, não só de identificar as opressões, mas também de identificar aqueles que são os oprimidos. Os oprimidos não são todos, não estão todos do mesmo lado daquela linha que nós, que se costumamos chamar, que o Reventura descreveu e, portanto, introduziu o conceito em vários de seus trabalhos, que é o que ele chama a linha à missão. De um lado estão aqueles que, como os protagonistas e os agentes, os sujeitos revolucionários da teoria marxista da revolução, estão de um lado a linha, são os operários, que são, talvez, também os camponeses, etc. Pelo outro lado, estão aqueles que, de facto, são, muitas vezes, foram depreciativamente designados, até mesmo por teóricos marxistas, chamando os nomes que hoje seria absolutamente impossível e indigno chamar, quando Marx, por exemplo, usava a metáfora dos sacos de batatas para designar os camponeses, ou quando se usa, por exemplo, uma expressão de colomba, por exemplo, que, de facto, designa, muitas vezes, aqueles que são os excluídos, os excluídos abissais. E hoje, esta revolução, esta primeira revolta, eu vou terminar aqui, esta primeira revolta bem-sucedida dos escravos, que, de facto, gerou a abolição da escravatura, porque, a minha vez, num Estado, num país, e depois, a seguir, um novo Estado independente, que dura até hoje, foi depois marcada, precisamente, por uma espécie de tentativa de manter permanentemente no seu conjunto a sociedade haitiana e os seus, e os, portanto, os haitianos e as haitianas, num espaço que é, de facto, aquilo que nós, que é um espaço colonial de um país que é considerado incapaz de se governar, que é incapaz de criar ordem, é incapaz de inventar o futuro, que é hoje governado, costuma ser designado república das organizações não-governamentais, que praticamente não recebe milhões, deveria receber milhões de ajuda que nunca chegam ao governo haitiano e que, ainda por cima, tem sido objeto de ocupações militares, golpes militares patrocinados por potências externas de cada vez que é eleito um governo popular e também catástrofes que vão desde um gigantesco derramoto que houve em 2010, que matou mais de 200 mil pessoas, até furacões que têm mantido, precisamente, um Estado de emergência permanente e uma epidemia, até uma epidemia de cólora desencadeada por uma força da ONU que estava, nesse momento, no Haiti, supostamente, em missão de paz. E, portanto, a parte que falta desta história, não tenho tempo de continuar, é exatamente como é que aquilo que existe de resistência, aquilo que existe de reconstrução, está, neste momento, de facto, a ser protagonizado maioritariamente por mulheres que continuam sujeitas, precisamente, a uma enorme, uma extrema violência, especialmente aquelas que vivem em grande parte dos campos do Haiti, onde continuam a estar alojadas pessoas que foram desalojadas antes ainda do terramoto de 2010. E, portanto, espero que isto seja um ponto interessante de reflexão. Obrigado. 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 Obrigado.